Deputado Alexandre Cury, gostaria que o senhor falasse hoje sobre a sua vinda aqui hoje a Prudentópolis. Olha, primeiro agradecer ao prefeito, os vereadores pela recepção. Vim aqui, claro, para me colocar à disposição, mas também para pedir ao prefeito que encaminhe as solicitações em virtude das fortes enchentes que ocorreram aqui na cidade de Prudentópolis. Já fiz isso na cidade de Rio Negro, na cidade de São Mateus do Sul, na cidade de Dona Ana Vitória e faltava a minha visita à cidade de Prudentópolis. Então hoje vim colocar à disposição o meu gabinete para tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Eu sei que o município de Prudentópolis, através do seu prefeito, está fazendo a sua parte, mas o governo do estado colocou recursos à disposição desses municípios que foram muito afetados. Então já conversamos com o secretário Sandro Alex a respeito da liberação de vigas. O prefeito já recebeu a boa notícia da liberação de 50 casas populares para relocar famílias que moram em áreas de risco. Estamos também liberando recursos através da Secretaria das Cidades para pavimentação, através da Secretaria de Cultura para recuperação das rodovias rurais. Então, através do nosso trabalho, tem aqui também o deputado Traiano, o deputado Artagão, a deputada Cristiana, todos os deputados unidos para ajudar Prudentópolis nesse momento difícil que a cidade passou, dessa enchente muito forte que ocorreu nessas cidades da região sul do Paraná. Alexandre, nós temos observado em uma possível candidatura a presidência do nosso atual governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou extremamente favorável. O governador do Paraná tem muito a mostrar para o Brasil e tem muito a oferecer para o Brasil. O Paraná hoje é o estado mais sustentável do Brasil. Nós somos o primeiro lugar no IDEB, o melhor estado em educação. Passamos o Rio Grande do Sul e somos a quarta economia do Brasil. Nosso PIB crescendo quase 9%. O governador fez a lição de casa na autorização das novas concessões de pedágio no Paraná, que é um investimento de quase 30 bilhões de reais. Estamos atendendo os menores municípios do estado com o programa Asfalto Novo Vida Nova. Então, é o único governador do Brasil que tem o que mostrar, que tem que mostrar o que está fazendo dentro do seu estado. Ainda é muito cedo, é muito prematuro, mas eu acredito que o Ratinho será um forte candidato a presidente da República nas eleições de 2026.